Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo eu vou mostrar uma proposta de fluxo de fora de horário com o componente menu. Esse é o fluxo que vocês vão aprender a configurar. E para configurar, basta ir no canto esquerdo da tela, selecionar a opção fluxo. Como eu vou fazer essa configuração dentro de um fluxo que eu já havia criado, um fluxo de horário comercial, então vou buscar pelo meu fluxo. Quando você localizar, você vai na coluna de ações e seleciona a opção montar fluxo. Para expandir a visualização do meu menu, eu vou clicar nesse símbolo de adição no lado direito. E esse é o meu fluxo de horário comercial. É o menu que possui a opção comercial, opção suporte, uma opção para retirada de segunda via de boleto e a opção de finalizar o atendimento. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a configuração desse fluxo, nós temos um vídeo específico mostrando como realizar essa configuração. Então agora eu vou no canto esquerdo da tela, selecionar a opção menu, para que esse menu apareça só no fora de horário. Eu preciso ir em exceção, vou visualizar todos os meus grupos de horários e eu devo escolher o meu horário comercial. Então colocando o meu horário comercial dentro de exceção, eu estou dizendo que esse componente deve aparecer a todo e qualquer momento, exceto no meu horário comercial, ou seja, ele só vai aparecer no meu fora de horário. O nome do menu fica a seu critério, é só para controle interno. mensagem, mensagem de início de atendimento, deve ser uma instrução para o teu cliente de como ele deve responder ao menu para que ele possa ser redirecionado. Eu coloquei a seguinte mensagem, seja bem-vindo ao nosso canal de atendimento, escolha uma das opções para ser redirecionado. Esse é o modelo de mensagem, mas fica a seu critério. Limite, como eu já havia mencionado, é um limite de inatividade. Então meu cliente recebeu o menu, passou esse tempo e não respondeu, ele vai ter um redirecionamento. Então eu coloquei o limite de 1 e o tipo pode ser segundo minuto ou hora. Então eu coloquei uma hora. Dentro do redirecionamento eu vou ter várias etapas do meu fluxo. Então eu posso mandar o cliente para o início do fluxo, posso mandar o cliente para a integração em T-Focus ou para alguma parte do meu outro menu. Mas fique sempre atento ao horário do funcionamento desses componentes. Esse componente aqui, ele só vai funcionar no horário comercial. Eu não quero encaminhar o cliente para nenhuma dessas opções disponíveis, então eu vou colocar início e depois a gente retorna para fazer alguns ajustes. Tipo de redirecionamento. É um redirecionamento que vai ocorrer quando o cliente responde, mas responde uma mensagem incorreta. Então a gente pode tanto redirecionar para uma equipe ou para um componente NLP. Eu vou encaminhar o cliente para uma equipe. Eu vou colocar o máximo de tentativas, o limite de respostas incorretas que esse cliente pode colocar. E do lado direito, o redirecionamento para qual equipe ele vai ser encaminhado. E o limite de caracteres. E da mesma forma, vou colocar no lado direito para onde esse meu cliente vai ser redirecionado. Como no fora de horário só a minha equipe geral vai funcionar, então eu coloquei que nos dois casos o cliente deve ser encaminhado para a equipe geral. Agora eu vou colocar as opções do meu menu. Opção 1 vai ser atendimento, canto inferior direito, símbolo de adição, eu vou adicionar o novo campo para que eu coloque uma outra opção. Então eu coloquei as opções 1, 2 ou 0. 1 para atendimento, 2 para segunda via de boleto e 0 para finalizar o atendimento. Lembrando que a numeração fica a seu critério. Nesse cenário, o cliente precisa colocar 1, 2 ou 0 para ser encaminhado, para ter o direcionamento da forma correta. Mas se eu seleciono essa etiqueta, eu posso expandir as possibilidades do meu cliente, colocando algumas palavras que ele também vai poder digitar e ter o mesmo redirecionamento. Na primeira opção, eu coloquei 1 por extenso, coloquei atendimento. Então o cliente tanto pode colocar o número 1, como pode colocar 1 por extenso ou digitar atendimento. Nesses três casos, o cliente vai ser direcionado para a primeira opção. Agora que eu concluí, basta salvar no canto inferior direito. Eu vou minimizar o meu menu de horário comercial para facilitar a minha visualização. O meu menu de fora de horário ficou aqui na parte inferior. Eu vou posicionar na parte superior. E vou expandir a visualização do meu menu de fora de horário. Então agora, eu vou precisar adicionar os componentes dentro de cada uma das opções, para que o cliente seja direcionado da forma correta. Basta selecionar a opção para que ela fique em evidência e adicionar o componente que você deseja. Dentro de atendimento, eu coloquei a equipe geral. Então quando o meu cliente escolher a opção 1, ele vai ser encaminhado para a equipe geral. Lembrando sempre de colocar o seu horário comercial dentro de exceção, para que esse redirecionamento funcione no horário correto, que vai ser no fora de horário. Agora eu selecionei segunda via de boleto. E como eu possuo a segunda via de boleto no meu menu de horário comercial, eu não preciso realizar a configuração novamente. Basta que eu duplique os componentes. Então eu vou expandir a visualização do meu menu de horário comercial. E vou arrastar e posicionar esses componentes aonde eu desejo que eles fiquem. Então eu já fiz toda a movimentação, lembrando sempre de ajustar o horário. Então seleciona o componente e ajusta o horário. Sempre colocando o teu horário comercial dentro de exceção. Nesse caso, essa integração que eu estou colocando é uma integração com o sistema Interfocus. Mas as configurações das integrações, os parâmetros, eles vão variar conforme a integração. Lembrando sempre de conferir o direcionamento conforme o retorno da integração. Então dentro da integração, vejo que vocês têm esse símbolo de adição. Então toda vida que tiver esse símbolo de adição. É porque tem mais opções depois desse componente que você pode expandir a visualização desse componente. Então dentro de integração, eu tenho o retorno encontrado e o retorno de quando não for encontrado, enviado ou não enviado o boleto. Então dentro de encontrado, eu tenho uma mensagem informando que o boleto foi encaminhado com sucesso. E o cliente é encaminhado novamente para o menu para ele optar se ele quer algum outro tipo de atendimento ou se ele quer finalizar. E dentro de não encontrado, o cliente recebe uma mensagem de que não foi possível encaminhar o boleto. E é encaminhado diretamente para o atendimento humano. E agora eu vou para a última opção que é finalizar atendimento. Então dentro de finalizar atendimento, eu vou adicionar uma finalização. Para concluir o nosso fluxo de fora de horário, eu vou dentro do menu novamente para ajustar o redirecionamento. Quero redirecionar o meu cliente que passou uma hora e não respondeu ao menu. Então eu vou selecionar. Está aqui o meu menu de fora de horário. E quando o meu cliente passar uma hora e não responder, eu vou encaminhá-lo para a finalização. Eu também tenho a opção de mandá-lo para o atendimento. Fica a seu critério. Nesse caso, eu vou encaminhar para a finalização. E agora que eu concluí, basta salvar no canto inferior direito. E depois que você concluir a configuração do seu fluxo, basta salvar no canto inferior direito também. E aí E aí